Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou espionar a minha namorada na rua, sim, ela falou ali que tem que sair, tem que fazer algumas coisas, não quis me contar muito detalhadamente o que que era, então achei bem estranho. Pode ser que seja um presente pra mim, uma surpresa pra mim, mas eu só vou descansar depois que eu descobrir, mano, porque eu não consigo, eu sou muito curioso, mano, eu sou curioso, entendeu? Ela tá lá em cima agora, brincando com os cachorros e tudo mais, e eu vou falar com ela que eu vou ter que sair, vou ter que fazer alguma coisa e resolver algumas coisas, sei lá, vou inventar uma desculpa, e vou falar que eu vou ficar o dia inteiro fora, porque aí é o seguinte, mano, ela vai ficar livre pra fazer o que ela quiser aqui, e pra sair pra onde ela quiser sem eu ter que ficar, sei lá, levando ela e tudo mais, ela vai ter que sair sozinha de qualquer jeito, então eu vou basicamente aproveitar pra seguir ela na rua, não posso falar muito porque daqui a pouco fica descendo, e mano, já até coloquei uma roupa mais ou menos aqui, vou falar com ela que eu tô saindo, tá ligado? Amor? Amor? Ah, você tá aí? Aqui, tô lá, tô indo lá, tá? Vou sair rapidinho, vou ali na minha mãe resolver umas coisas, é, do nada, mas é porque eu tive que resolver aparecer umas coisas lá, chegou uns documentos lá pra mim, eu tenho que ir lá receber, e é o seguinte, vou acabar voltando tarde, tá? Porque eu vou ajudar minha mãe também a instalar umas coisas lá na casa dela, que ela pediu, beleza? Tá bom. Então um beijo, amo você, e até mais tarde. Ai, ai, deixa eu ir lá, né, rapaziada? Tô até gravando o vlog, indo lá fazer as coisas. Beleza, tchau! Pronto, eu fechei a porta de casa e, mano, a minha ideia é virar entrar aqui na escada de incêndio e ficar de olho pra quando ela sair, eu conseguir ver a hora exalta. Eu acho que vai dar certo, entendeu? Porque ela não vai nem imaginar que dá alguém na escada de incêndio de olho, tá ligado? Vamos ficar aqui agora, até fechar a porta, e vamos esperar que ela é capaz de fazer o que ela tá fazendo e sair de casa. Rapaziada, é o seguinte, a Alexa acabou de me avisar que a Natália já tá preparada pra sair, ó. Porque pra quem não sabe, a Alexa tem uma câmera ali dentro, então ela me avisa, né, qualquer coisa que esteja acontecendo. Agora é só esperar ela sair de casa pra gente começar a seguir ela na rua. Beleza, rapaziada? Agora é o momento, mano, é o momento. Eu vou descer na escada, eu tenho que descer mais rápido, porque eu tenho que pegar o carro agora e já sair correndo, mano. Porque senão eu vou acabar não vendo pra onde ela vai, tá ligado? Beleza, rapaziada? É o seguinte, já tô vendo a Natália, mano, ela tá distante, mano, e tipo assim, eu não posso chegar muito perto, senão ela vai ver que tá me seguindo ela, né? Olha só, rapaziada, eu cheguei muito perto dela, então eu resolvi parar aqui no cantinho. Mas ela tá basicamente ali, ó. Vocês tão vendo ela ali? Olha lá, ela tá ali no fundo, ó. Tá começando o telefone na rua, mano. Já falei pra ela evitar de fazer isso, mano. Pois é. Tá, vamos lá, vamos seguir ela. Eu não sei se ela vai virar aquela... Ó, ela virou a esquina. Ela virou a esquina, ela virou a esquina. Então agora vamos atrás dela, vamos atrás dela, que eu não posso perder ela de vista, não. Rapaziada, é o seguinte, acabei de ver a Natália entrando, mano, numa loja, e eu não sei como que eu vou ver, ficar olhando ela, tá ligado? Ela entrou numa farmácia aqui, eu vou tentar ver. Ali, ali, dá pra ver ela. Dá pra ver ela. Olha isso, dá pra ver ela aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Eu tô passando. Ela só não pode olhar pra trás, mano, só não pode olhar pra trás. Caraca, olha ela aqui, rapaziada. Calma, eu vou estacionar o carro mais longe, porque senão ela vai acabar me vendo. Ela vai acabar me vendo se eu estacionar perto, tá ligado? Vou estacionar, vou estacionar. Eu quero ficar olhando ela. Tá, ela tá na farmácia. Pelo visto ela não tá fazendo nada demais, né? Tipo assim... E nem vai também, não tô também querendo falar que ela deve fazer alguma coisa demais e tal. Eu espero que não, pra falar a verdade, né? Mas, sei lá. Ó, ela tá ali, ó. Olha só, rapaziada, não sei se dá pra ver, mas ela tá bem ali, ó. Olha ela ali. Tá vendo ela? Cês tão vendo? Ela tá atrás do poste ali, ó. Olha ali, ó, tá vendo? É ela que tá aqui, ó. Mano, o que será que ela tá comprando, véi? Tipo, ela pegou uma cestinha, tá ligado? E tá comprando várias coisas. Sei lá, mano, sei lá. Eu, inclusive, vou desligar o farol, vou desligar tudo aqui, porque não quero que ela me veja, não, mano. Não quero que ela me veja, não. Vou esperar ela sair, rapaziada, porque eu tenho que ver pra qual ângulo que ela vai sair. Se ela vai sair pro lado de cá ou se ela vai sair pro lado de lá. Aí, dependendo de pra onde ela sair, mano, eu tenho que dar um jeito de seguir. O problema é que se ela sair e for lá pra trás, pra lá é contramão. Não consigo ir com o carro, tá ligado? Então vai ser complicado. Rapaziada, ela tá saindo. Ela tá saindo, mano. Nossa, eu tô tentando sair o mais rápido possível aqui, porque ela tá saindo, mano. Pra onde ela tá indo? Vai carro, vai carro. Tá, olha ali, olha ali. Ela tá atravessando a rua. Meu Deus, ela tá indo pro lugar que não era pra ir. Ela tá indo pra onde eu falei que não era pra ir, véi. Nossa, mano, pra lá é contramão, véi. Eu não consigo ir pra lá. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Ela tá subindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente dar a volta, mano. Vou dar a volta, vou dar a volta. Vou dar a volta, porque aí eu consigo ir pra lá da avenida e aí eu consigo ir pra lá, tá ligado? Desse jeito aqui eu não vou conseguir, tipo, nessa avenida aqui. Olha só, só tem uma direção pra andar. Pois é. Meu Deus do céu, vou ter que ir rápido, véi. Porque eu não sei nem se ela vai entrar em alguma loja. Se ela entrar em alguma loja, já era. Eu perco ela de vista. Perco ela de vista totalmente. Agora, se ela só tiver indo a pé e subir na avenida, eu ainda vou conseguir alcançar ela. Rapaziada, é o seguinte. Perdi da Natália, mano. Perdi da Natália. Já subi aquela avenida, não encontrei ela mais. Tô rodando aqui nos bairros, procurando ela em qualquer lugar aqui. Mas, sério, tá impossível, tipo assim. Eu provavelmente não vou achar ela mais. Ela deve ter entrado em alguma loja, entrado em algum banco, alguma coisa assim, tá ligado? Eu não vi e provavelmente não vou ver mais. Porque agora, nessa altura do campeonato, ela já deve ter saído desse lugar também e ido pra outro lugar. Mano, que loucura, véi. Perdi da Natália, mano. Primeira vez que eu perco dela, tipo assim, em um vídeo desses, tá ligado? Primeira vez, sério mesmo. Vou continuar rodando aqui, procurando, indo em lugares, às vezes, que eu já conheço. Que eu sei que ela conhece também, mas, sei lá, mano, provavelmente deu ruim, tá ligado? Deu ruim. Então, vou ver. Se eu achar ela, eu volto. Se eu não achar, sei lá, eu volto em casa já. Rapaziada, vocês não vão acreditar, mano. Eu achei a Natália, véi. Eu achei a Natália. Já até estacionei o carro aqui, perto de onde ela tá. Ela tá em um restaurante, mano. E peraí, agora que eu tô pensando. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês tão conseguindo ver ela sentada ali? Ela tá bem sentada em uma mesa ali. E, tipo assim, ela não pediu nada pra comer. Ela não pediu nada pra tomar um refrigerante, uma água. Ou seja, será que ela tá esperando alguém, mano? Eu tô com essa dúvida. Eu tô com isso na cabeça, mano. Ela deve estar esperando alguém nesse restaurante, mano. Não faz sentido. Porque ela tá sentada e, tipo assim, mexendo no celular, tá ligado? Como se estivesse conversando com alguém. E aí eu entrei aqui no WhatsApp e ela tá online no WhatsApp. E, tipo, não tá falando nada comigo. Aí poderia pensar, tudo bem, ela pode estar falando com alguém. Com alguém da família, uma amiga, alguma coisa assim. Só que, mano, ela tá num restaurante, sentada, sem comer nada, sem tomar nada. E mandando mensagem pra alguém. Óbvio que ela tá esperando alguém, mano. Óbvio que ela tá esperando alguém. Quer saber? Eu vou lá tirar essa prova agora, mano. Eu vou lá. Eu vou lá nela, eu vou lá nela. Vocês vão ver. Tudo bem? O que que você tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Eu te pergunto, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô susto. Ué, você não tá na mesa, eu tô amando. Meu bem, eu quero saber o que que você tá fazendo aqui. Tipo assim, você tá aqui, mexendo no WhatsApp. Sentada sozinha, esperando alguém? Esperando alguém, eu tô esperando um negócio que eu pedi um suco pra eu almoçar. Ah, você pediu um suco? É, um suco de laranja e o moço falou que vai fazer. E eu vou pegar minha comida quando o suco estiver pronto. Ah, você só veio aqui pra almoçar? Foi, você tava em casa e a gente não ia pedir nada. Ah, véi, estraguei meu esquema então. É porque o que que acontece? Eu tô te seguindo, entendeu? Tô, tô te seguindo. Eu vi você entrando na farmácia. Eu vi você indo pra algum lugar que eu não sei pra onde você foi pra falar a verdade. Tipo assim... Você tava me seguindo. É, deixa eu te perguntar uma coisa, por favor. Eu tô com muita curiosidade. Você foi pra onde depois da farmácia que você saiu contra a mão? No banco. Ah, você foi no banco? Faz sentido, porque tem banco ali. Bem que eu... E outra coisa. Inclusive eu tava gravando, eu falei com a galera. Ela pode ter ido no banco, pode ter ido em alguma loja. Porque ali naquela avenida tem um monte de coisa, né? Eu não sabia de história que você tava me seguindo, meu bem. Meu bem, desculpa. Tá? Eu queria ver pra onde você ia, porque você tava preparando pra sair pra algum lugar. E não queria me falar pra onde era. Eu imaginei que poderia ser o quê? Uma surpresa pra mim. Uma surpresa pra mim. E aí eu ia querer descobrir a surpresa pra mim sem te perguntar e sem você saber que eu sei. Mas eu já fiz uma surpresa pra você hoje, meu bem. Ah, mas vai que você ia fazer outra. É, eu vou fazer milhões de surpresas pra você agora. Olha, o que que tem? Qual que é o problema? Você tá cheia de surpresas? Não. Tá. Vamos fazer o seguinte, então? Hã? Vamos almoçar? Eu também topo. Vamos, né? Posso sentar aqui e almoçar junto com você? Pode, mas eu vou esperar meu suco de laranja ficar pronto. Tá. É, rapaziada. Comemos. Ó, o prato da Natália. Meu prato. Meu bem, você me desculpa. Desculpo, né? Desculpa mesmo? Ah, então tá bom. Então é isso, rapaziada. Deu ruim, né? Deu ruim por culpa minha. Eu vim perguntar pra ela o que tá acontecendo. E acabei passando essa vergonha. Mas, mano, sério mesmo. Desisto de seguir a Natália, mano. Desisto. Desisto. Não dá certo. Sempre eu estrago alguma coisa que, na verdade, não tinha nada a ver. Então é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí